Música Uma audiência pública marcada para a próxima quarta-feira, dia 31 de março, às 9h30 da manhã na Assembleia Legislativa e também de forma virtual, vai debater o cancelamento dos voos diretos diários entre Chapecó e Florianópolis. Foram convidados para audiência secretários de Estado e três empresas aéreas que operam em Santa Catarina. A ideia é debater a política de incentivos fiscais ao transporte aéreo e a importância desta ligação com o oeste catarinense. A audiência será realizada em conjunto entre a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano.